E aí pessoal, esse é mais um vídeo Urbex Bauru e hoje a gente está aqui em Duartina, no cemitério de Duartina. Já estava nos meus planos já, vir gravar aqui, filmar, mostrar para vocês, mostrar a arquitetura que tem nesse cemitério. São muitos túmulos antigos, muitas coisas legais para a gente ver. Mas antes disso, soca o dedo no like, ative as notificações e fique ligado aí que tem sempre uma novidade boa para você nesse canal, beleza? E aí pessoal, hoje em Duartina, com um sol desse, uma lua dessa, como dizem por aqui. E a gente está entrando aqui no cemitério de Duartina, com muito respeito, eu e o meu amigo Mariano. E a gente vai mostrar o que tem de legal aqui para vocês. São muitas sepulturas antigas, muita história para contar e eu tenho certeza que você não vai desgrudar daí, você vai ficar aí até o final do vídeo, para você acompanhar tudo o que a gente gravou para você, tudo o que a gente mostrou para você. Inclusive eu tenho um amigo aqui, está enterrado aqui, Pastor José Alves, um grande amigo. E desde o enterro dele eu não vim mais aqui. E assim, hoje a gente vai ter oportunidade de poder rever essas sepulturas, ver algumas coisas interessantes que tem aqui, porque com certeza é um dos quadros do canal que vocês mais gostam, né? Eu vou parar debaixo dessa sombra aqui, vou procurar a luz para vocês, me encontrei aqui. São um dos quadros do canal que vocês mais gostam, né? Quando a gente visita cemitério, essas coisas assim, beleza? Vamos continuar aí então. Olha que legal isso, pessoal. Sepulturas bem antigas, ó. Essas a gente pode mostrar. Olha que bacana, ó. Olha quanto túmulo antigo. Muito interessante mesmo, pessoal. Realmente só hoje aqui está de matar, pessoal. Olha só essa igrejinha aqui, ó. Essa capelinha aqui atrás de mim. Que legal que é, pessoal. Parece uma casa. O pessoal não poupou dinheiro para poder construir isso aqui não, para fazer homenagem para algum parente, para alguém. Vamos ver se a gente consegue mostrar alguma coisa aqui dentro, né? Embora o vidro vai refletir um pouquinho a gente. Olha só. Olha só. O diferente daqui, pessoal, é que esse cemitério aqui é feito numa descida. Então os túmulos ali, ó. Eles já começam a tomar uma proporção diferente. Todos em escadinha. A gente vai tentar descer aqui, ó. Para ver se eu consigo encontrar um túmulo de um amigo. Pastor José Alves. São quantos túmulos, né, gente? É um túmulo mais simples aqui. Se eu não me engano, eu acho que é esse daqui. Eu vou mostrar para vocês. Eu acho que é esse túmulo aqui. Não tenho certeza, tá? Faz muito tempo já. É, não faz tanto tempo assim. Faz uns seis, sete anos, eu acho. Depois a gente pergunta lá na administração para saber direitinho onde é que é. Para a gente não cometer erro. Eu vou mostrar para vocês a parte de baixo aqui na minha frente. Para vocês terem noção do que é isso aqui. Quanto é antigo isso aqui. Olha lá embaixo. As sepulturas. Parece que tem sepulturas mais antigas lá para baixo. É estranho aqui que você vai andando. Olha essa aqui, ó. Que é antiga. Tem uma foto ali. Hoje, cemitério de Duartina. Os túmulos ali que já estão caindo. Olha ali. Vou mostrar ali. Vocês têm como passar ali, se vocês conseguirem enxergar. Bem aqui no fundo, uma sepultura já está bem deteriorada. Está caindo já. Aqui é um cemitério bastante antigo. E se a gente consegue passar para esse lado aqui. Aqui no fundo não tem muro. Vou mostrar para vocês até onde vai o cemitério aqui. Porque aqui não tem muro, pessoal. Eu acho que eles ainda não terminaram de fazer o muro aqui. Aí, pessoal. Acabamos de encontrar esse túmulo aqui, ó. Piadas à parte, né? A gente não sabe se é o túmulo de uma bruxa, né? Porque deixaram a vassoura dela aqui em cima. Achei meio estranho aqui. Não sei se foi os funcionários do cemitério que deixaram. Mas o negócio é meio estranho. Umas xicrinhas aqui. Uns trequinhos. E a vassoura aqui. Acho que ela foi voar. E ela deu de cara com um avião, com um poste. Sei lá eu. Né? Ele inventa piada. Depois ele não suporta a piada. Hoje, tour pelo cemitério de Duartina. Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês o lago de Duartina. É muito bonito aqui, pessoal. Tem um túmulo aqui, ó. Bastante antigo. Esse aqui atrás. Não tem como ir lá, ó. Vou tentar mostrar. Esse aqui, ó. Eu acho que o acesso é um pouco difícil lá. Mas é bem antigo mesmo. Acho que da fundação do cemitério. Vou ver se eu consigo mostrar. Eu só mostro os antigos, viu? Nos vídeos. Eu não mostro os novos, não. Não pode, tá? Já expliquei em outros vídeos. Cemitério é sempre um negócio assim, né? Tem curiosidade. Diferente. Olha essas gavetas aqui, ó. Se fosse em Bauru, isso aqui não estava mais aqui, não. Já tinham roubado, já. Olha isso, pessoal. Esse túmulo aqui, ó. Bem antigo também. Com certeza é dos primórdios do cemitério aqui de Duartina. E ali tem um mausoléu. Chique, ó. Tem até um vidro fumê ali. Como eu falei pra vocês, esse cemitério aqui, ele fica na descida, pessoal. Então, vou mostrar pra vocês como que ficou essa sepultura aqui, ó. Tá torta no chão. Talvez o ângulo que eu esteja filmando, vocês não estejam reparando, mas... Olha como é que ela tá torta do chão, ó. Aqui é uma descida, ó. Daqui lá pra baixo, é uma descida. Vou mostrar esse mausoléu aqui. Olha que mausoléu chique. Coisa chique mesmo isso aqui, hein. Família Batista. E eu tô lá, ó. Vou mandar mais pra ver o que a gente encontra. Esse túmulo aqui japonês já tem uma ideia que é o mesmo símbolo japonês que a gente filmou lá no cemitério da Tapera Queimada. Que é um vídeo aí que já tem uns anos atrás já. E em cima das sepulturas tem sempre esses símbolos aqui, ó. Então a gente já pode supor que é um símbolo japonês que os japoneses usam muito nas sepulturas da forma deles identificarem seus entes queridos lá. Olha aí, galera. Esse aqui também é muito bonito. É um túmulo japonês. Mariano tá aqui, ó. Ele faz as piadinhas com os nomes dos entes japonês. E depois ele não fala os nomes, ó. Essa daqui é a parte de trás do cemitério. O sol hoje realmente tá muito quente, gente. Nossa, tá insuportável. E a gente escolheu um dia errado pra poder vir gravar. A gente chegou aqui no cantinho aqui do cemitério. Tem muitas sepulturas lá pra baixo. E a gente só vai até ali aproveitar essa sombra aqui. Ali pra baixo tem muitos mausoléus. Mas o intuito da gente visitar cemitério é pra vocês darem um pouquinho de valor na vida, né? O pessoal hoje em dia pensa que a vida é descartável, né? Faz o que quer, quando quer, a hora que quer. E na verdade não é assim, né? A gente tem que cuidar dessa vida única que Deus nos deu, né? Fica a dica aí. Aqui é o ossário do cemitério. A família pede pra tirar os entes da sepultura. Vai colocando os ossos aqui, ó. Num saco com a numeração. O ossário do cemitério. Pra quem não sabe o que é o ossário, dá uma busca lá no Google. Você vai saber o que que é. A gente tá chegando aqui num corredor aqui, ó. Perto de um túmulo. Eu não sei se foi o cachorro que fez isso aqui. Estranho, né? Ou se foi algum morto, algum The Walking Dead que tentou sair aqui, tentou voltar a vida. Né? Nesse mundo a gente pode esperar tudo. Mas aqui, ó. No pé da sepultura. Santo Antônio sozinho aqui. Aqui esse sol. Carregando esse menino no braço. Como que é o nome daquela senhora que tá ali, ó? Lê lá pra gente aquele nome que tá ali no jazido. Lê aqui em voz alta pra todo mundo ouvir. E o Kiko onda? Não sei. Você sabe que o Kiko onda? Não. Aqui. A gente viu um buraco ali em cima. Agora a gente acabou de avistar outro, ó. Pode ser um mau sinal isso aqui. Esses buracos no cemitério de Duartina, os cachorros daqui devem ser meio doidos, né? Pra poder desenterrar a féretra. Que coisa mais estranha. Olha isso. Vamos passar mais pra cá. Parece que tem alguma coisa ali. É meio estranho. Parece que tem alguma coisa ali. Pontinho branco ali, ó. Eu não sei o que que é, não. O cachorro tava desenterrando ali, ó. Já pra lá, né? A gente nem sabe o que que tem aqui. Tem muito túmulo japonês aqui. Eu não conheço muita cultura de Duartina. Muito túmulo japonês. Ah, o Mariano resolveu trocar a água do cachorrinho ou da cachorrinha, né? A gente viu uns buracos aí por cima aí das sepulturas aí, nos pés da sepultura, e a gente... E a gente queria entender o que que tava acontecendo. A gente acabou encontrando quem é que tava fazendo essa arte aí, né? Agora ele vai ver se encontra uma torneira com uma água fresquinha aí, porque o cachorrinho deve tá com sede, né? Tá aqui, ó. do lado, perto da administração aqui. E é isso, pessoal. A gente vai continuar aí mostrando pra vocês. Gosto muito aqui de Duartina, acho muito legal. Vamos dar uma volta, esparecer a cabeça, né? Nessa pandemia é tão louco as coisas, né, gente? É até meio chato ficar dentro de casa, sempre vendo as mesmas notícias, as mesmas coisas. Beleza? Aí, ó. O Mariano resolveu trocar a água do cachorrinho, do cavador de sepultura. Ele tá sem água. trocar a aguinha do cachorro e a gente vai mostrar pra vocês quem que andou cavando as sepulturas lá atrás, né? Quem que andou causando a impressão de que os mortos estavam voltando à vida. Aqui, ó. Caramelo! Ó, tem cara de caramelo. Ou de caramela, né? Parece que é uma cadelinha. Tô aqui, ó. Tô reparando esse jazido aqui na pontinha do meu dedo. É antigo. Vou lá dar uma olhadinha. Vocês vão comigo? Vamos dar um giro aí. Descer aqui, ó. Parece ser um jazido bastante antigo. Vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. E o sol aqui tá esquentando, pessoal. Vou mostrar aqui, ó. bem antigo, hein? Não dá nem pra ver a data aqui, ó. Impossível de ver alguma coisa aqui. E o sol começou a subir bem na hora que eu ia mostrar pra vocês. Ela não pode ver cachorro que já quer levar o cachorro pra casa. mas, infelizmente, ela mora aqui no cemitério. A gente não sabe de quem é ou se é daqui do cemitério. Então, não podemos adotá-la. Não podemos, né? Senhor Aparecido. E aí, pessoal? A gente tá aqui, ó. Num parque aqui de Duartina. Num lago. E um negócio que eu achei bastante engraçado. Maria, eu não nem viu ainda. Fizeram uma pedra aqui, ó. Com a perna. E fizeram a cara e uma boca nela. Vou mostrar pra vocês. O senhor Pedra. O doutor Pedras aqui. Viu ali o doutor Pedras? Olha que bicho estranho, gente. vivendo e aprendendo, hein? Vamos aqui mostrar pra vocês o doutor Pedras. O doutor Rochas. Aí, ó. A carinha dele, ó. Ele tá bravo. O doutor Pedras tá bravo. Tá gritando ainda. Olha que é bem bonito aqui, hein? Bem legal aqui. Um lugar pra correr, pra se exercitar. Lá pra baixo. Tem esse pier aqui. Tem uns balanços aqui, ó. Tem um pier ali. Vamos mostrar. A galerinha tá ali. Vamos ver se eles vão pular, se eles vão nadar. os molequinhos aqui. Vamos ver se eles vão pular. É como é bom ser criança, ó. Quem não sabe aproveitar isso, não sabe o que é. Tem infância. Tem adolescência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.